Vixe, é o mandelão 011, pode soltar o Mandela Que fogo é esse peranha? Esse aí é meu mano J Novato, preparo com a paciente Que fogo é esse piranha? Não olha pra beacala não Não olha pra beacala não Minha piroca é tipo 3 balas Vai invadir tua buceta Põe invadio Que fogo é esse piranha? Põe invadio Putaria pro rio 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 Esse aí é meu mano J Novato, preparo com a paciente Põe invadio Põe invadio Põe invadio Põe invadio Põe invadio Põe invadio